Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do Ghost Recon, e bora lá, Witchlands, é claro, e bora lá, mano, estou aqui com a excelência, fala aí, cara, fala pessoal, beleza, galera, seguinte, vamos iniciar aqui o modo cooperativo, tá, primeira missão, não fizemos nenhuma missão, então bora lá, ah, deixa eu ver, olha, para entrar em um veículo, uau, vamos de carro ou vamos a pé? Ah, vamos de carro, né, vou de passageiro na terra, gente, ah, vai lá atrás, mano, com a arma em junho, vou de Uber, eu posso mirar mesmo, olha, nossa, nossa, eu vou muito bolado, olha aqui, gente, só para lembrar, galera, estamos numa Bolívia que é comandada pelo crime, né, mano, pelo narcotráfico, narcoterrorismo, então, andar assim é muito bom, uau, bom comando, viu, de dirigir, pois é, galera, não se esqueçam de assistir o vídeo do Ative Gamers, senão você não vai entender nada, galera, nadinha, tá, a cutscene que explica, da Bolívia e tal, para que atropelar os manos, velho? Não, o cara olhou feio para mim ali, irmão, beleza, desculpa, beleza, dá um pipoco nesse daí, vai, não, pra que, mano? A gente é polícia, não pode esquecer Ô, o que ele tá falando aí? Não somos bandidos, cara, somos polícias, mano Pois é Eita Nossa, se ele encostou no cara, quebrou o ovo dele, como assim? Ah, o V-Soft, né, velho? V-Soft, pra onde tinha, eu tava bem demais, velho, de veículo Nossa, olha o regaço que você fez no carro, viado Com uma batidinha, tá ligado? Pois é, mano Mano, eu tô seguindo o radar ali, acho que tá certo, né? Dá pra você abrir o mapa aí? O bagulho aqui é quase um GTA, maluco Pois é, tipo, mundo aberto a parada mesmo, velho É tipo não, é, né? É, tá a um quilômetro de distância o bagulho, ó, tamo chegando perto lá Boa Eu não sei o que nós vamos encontrar lá, se é cocazinha, né? Os gostosos de arma Mano, é ali no meio da mata a parada, hein? É lá em cima do morro, acho que aqui acabou, hein? É, tem que ir a pezão Como sai, dá o X É o X? Ah, eu tô aqui por dar o botão Boa, já punei, nossa Ó, vai me cobrindo aí, hein, cuzão Aí, tem cara ali na frente, já Reconhecimento Tem drone Tem bala nele ou não? Ah, se quiser, tem drone e tem binóculo Ou tem bala Bala Então manda Manda que eu vou dar uma olhada de drone, ver se tem mais gente ali Boa Ó, aqui não tem mais ninguém, velho Pode vir, vem de boa Ah, reconhecimento primeiro, mano Não pode fazer isso É, pois é Tá, pra usar o drone e binóculos, beleza Ó, eu tô marcando os caras aqui, ó Eu já vi já, mano Já era Eu sei dirigir muito esse drone Aí Como que eu saio do drone? Roda de ordens, visão Aí, saí Como é que saiu do drone, será agora? Não sei, apertamos Nossa, tem visão noturna, mano Mudem para supressores Galera, lembrando que a gente não jogou nada do jogo, né Foi só aquela primeira parte, que é só cutscene Não jogou nada Tá, mano Nós estamos aprendendo Vamos avançar Então o drone tem uma certa distância, né Que você pode ir com ele Sim Nossa, ficou voando lá Então, galera Essa daqui é a campanha, tá A cooperativa É... Olha, cara Posso trocar de arma com o cara, mano Sério? Aham Pra pegar a arma dele? Sim, velho E aí, vamos meter bala nos caras? Não sei, velho Tiro sincronizado Tutorial, vamos ver Mire em um alvo e aperte A Para colocar uma marca de sincronização nele Atire ou segure A Para iniciar o disparo sincronizado No cooperativo, as marcas de sincronização Ajudam você a preparar o seu ataque Tá, eu tô no da direita aqui Mas não é assim, cara Tem que segurar o A, parece É, eu tô segurado O meu já tá dele ali Tá, então eu tô aqui na esquerda, então Então bora Um, dois, três e... Vai O meu foi O meu também foi Boa Tem a galinha aqui Não, deixa a galinha aí pra comida, mano Deixa eu ver Mano, ela é bem boa Qual foi? Matei a galinha mesmo, velho Ah, mano Dá pra comer ela? Não sei Voou pena, hein É bem bom o sistema de combate da Ubisoft, né? Estão mirando, né, gente? Sim Esse jogo aqui me lembra muito The Division, galera Mas... Sim Não pode falar muito isso Galera, eu não curto The Division Né? Ah, jogabilidade Não o mundo, nem nada disso Reforços a caminho, boa Ó, é deles, eu acho, hein? Reforça os inimigos a caminho É deles Eu tô vendo o cara ali, ó Caraca, velho Essa arma é muito ruim, velho Pra mirar Ó, disparo sincronizado disponível Eu não tô vendo nenhum caso Eu tô vendo um ali do lado Eu tô vendo a cabecinha de um aqui, ó Então quer pegar ele, pode mandar bala Peraí Errou! Errou? Errei Olha lá, ó Estão ali, ó No suplemento Tá vendo ali, ó? Tô, mas tá atrás do carro esse maldito Aí, levantou Na hora que ele levantar, eu dou um tiro nele Pra cima, tem que ir pra cima desse Puta, tem uma galera falando aqui que eu vou te falar, né? Tem, tem mesmo Já era Boa, boa, boa Tem mais, hein? Tem mais Ali na frente, ó Tô ligado Puta, eu ouvi barulho de cara dentro da casa Porra Dá pra flanquear eles por aqui, ó Sim, tô indo aqui Tá ali, ó, tá ali, ó Você quer correr atrás dele, mano Enquanto ele estiver escondendo Se ele sair aqui, pode ir aí Ficar atrás de mim Cacete Beleza Nossa, tem muito cara lá pra trás Onde é que eu vou aqui agora, mano? Atacados Peguei, peguei um Ui, tomei um tiro, velho Cuidado, tem muito cara ali na frente, velho Eu tô dando a volta neles aqui Também tô Ai, tomei um tiro de novo Como é que se cura aqui, velho? Puta, não faço ideia, velho Cara, chega doido, eu matei um Matei um ali Boa Parece que tem carro vindo, é isso mesmo? Hum... Sei não, acho que não Bora no mapa pra você ver Tô vendo Ô, que pula Ai, caraca Protegi, protegi, protegi Tô quase morrendo Que isso? Ah, Deus, tô sangrando Como assim? Você achou como cura? Ai, não, não, não Vou morrer Caraca, vou morrer Vou morrer, cara Calma, calma Esconde, esconde Eu não sei nem como é que esconde, cara Vou te levantar Interroga o tenente do Santa Blanca Só falta esses dois aí Eu acho que é esse cara que caiu aí, mano Será? Qual que é? Abaixo aqui? Não, é só pegar o cover É tipo automático, eu acho Eu não tô pegando não, mano Boa, peguei um Só falta um Eita, mano Tenso, mas na hora Tá, dá pra baixo o objetivo, ó Quero saber só como cura É, lá no The Division tem que ter a cura, né? Sim Binóculo Olha esse negócio aqui no chão Ó, as armas e tal Dá pra pegar munição, eu acho Ó, vários carros Agora eu vi os carros, hein? Nossa, eu vou de carro lá embaixo Mano, você tem que chegar ali, ó Eita, você que tá tirando? Tô, tô tirando Ai Os caras viram, hein, mano Vai ter que tomar um outro jeito de passar pro outro lado Ah, tem um barranquinho aqui, eu acho Tem, tem Ai, tô tomando tiro Também Nossa, tem muito cara pra cá Cara, pra onde que eu vou, mano? Ah, o B abaixa, hein Só Tá aqui a granada Não sei como Boa, boa LB Ó, eu tô descendo aqui, mano Eu tô aqui em cima, velho Tô meio Tenta descer, tenta descer Eu tô vendo os caras aqui de baixo, já Olha os caras ali, mano Você consegue pegar eles de cima? Eu tenho que pegar aqui de baixo? Não sei, velho Eu não tô vendo ninguém, cara É muito distante a mira Achei os caras ali, peraí Você matou um Matei Tô aqui de cima Tô aqui de cima Isso, tenta ver os caras ali de cima Já que eu não consigo ver nada, mano Tá, aí onde você tá limpo Tá limpo aí onde você tá Tá com o drone? Não, eu tô vendo aqui de cima Tá, achei o cara Peguei ele Preciso levar ele a algum lugar Peraí, mano Achei um cara aqui Peraí É o seguinte, imbecil Me responde Eu te meto uma bala nas tripas E te deixo pra morrer na merda Lo entendes? Relaxa, cabrón O que você quer? Amaro Onde encontro ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo Ele tá na fazenda Toyo Vai em frente Daí vai ver o que fazemos Com quem fode com a gente Gente como você Pronto, terminei Tô indo aí A gente tem que acabar logo com isso O Amaro já é velho Eu tô meio caído aqui E tem um cara na escada Esperando você, viu? Te vi, eu te vi E tem um cara na esquina da escada Esperando você Tá Subindo aí Meu Deus Matei Tenho 30 segundos Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá, liberte a Amaro agora A gente tem que pegar um carro, hein Caraca, é muito nego aqui, velho Muito Pegar um carro Porque, ó Dois quilômetros Esse bagulho Ó que carro Putz, tem um carro ali Me destruído já, mano Tem um aqui, ó Tem um aqui Aí você vai atirando aí Nos caras, qualquer coisa Beleza Vê se tem como marcar no mapa aí Porque não tá marcado Nem sei como que abre o mapa, cara Putz Bom, vamos lá Vamos seguir a estrada aqui, então Vou sentar aqui, mano Isso é louco, mano Poxa, o jogo aqui promete É muito difícil, hein, galera Pois é, da hora Eita Isso, vamos morrer capotando o carro, mano Não morrer o curtido Vai morrer capotando Você tá levando o tal da Amaru lá? O cara que se interrogou? Não, acho que eu matei o cara E aí, pra onde agora? Ó, olha no mapa Eu consigo ver É aí mesmo Uma linha amarela, tá vendo? Então, pra mim não aparece essa linha Ai E agora? Devagar, mano Olha as curvas aqui Vai reto Vai reto Caraca, que jogo da hora, hein, mano Esquerda, esquerda agora Ah, agora tem uma estrada, pelo menos Tem um helicóptero ali na frente, mano Pô, eu ouvi Tá vermelhinho, hein É aqui mesmo que tem que ir E aí, velho Ó um cara ali já, mano Matei já Eu vou usar o carro pra... Mano, vamos descer o carro Vou usar o carro de proteção Senão não vai dar, não Velho Ó Quer ver? Eu vou marcar os caras com o drone Antes que eu acho que é melhor, viu? Ai, velho O drone tá tomando muito tiro aqui, mano Fica escondido Fica escondido atrás do carro Tô marcando com o drone aqui Eu não sei baixar, mano O B Ah, agora sim, pô Nossa, tô ferrado Eu marquei até a vaca ali Pronto, marquei uma galera Por isso que eu tô recuando aqui pra mim, mas Pra recuar, liberte a Maru Tá, mas Pra mim fica piscando aqui Recuar, recuar Vixe, eita Tem cara do lado? Eu não sei, mano Tô mó perdido aqui Sério Tem cara, velho Lá da esquerda Atirando Não sei aonde Acho que achei esse maldito Lá perto do espantalho Calma, eu tô... Olha, eu tô aqui dentro do campo Eu vou tentar pegar os caras por trás ali Matei, eu matei um ali Boa Caraca, tô tomando muito tiro, maluco Fica sempre um quiadão Ó, tô avançando pela direita aqui Eu tô vendo, tô vendo Eu vou pelo meio aqui, cara Beleza Ali no meio tinha um cara só, hein Pois é, acho que ele tá morto Ó, tem mais um cara ali agora Peraí Deixa ele levantar aqui Eu vou sentar de pouco nele, velho Aqui atrás já era Furtivo, tem que ir furtivo, cara Ah, mole, aqui é pé na porta Já era, só tem um cara aí dentro agora Tá, tem um escudo nele Peguei É difícil, mano, acertar o cara, velho Tô sem bala, tô sem porra nenhuma agora Já era Ó, esse cara que tem que liberar Vamos tomar no cadeado, mano Vamos, Amaru Putz, tá fudido, hein, Amaru Tá, mano Você é o Amaru O que sobrou dele, né Vem, vamos tirar você daqui Cuidado que vai vir cara pra cá Vamos pegar o helicóptero Vamos Será que dá? Ah, deve dar Tá marcado no mapa, né Pô, aqui, ó Pega a munição aqui, ó Equipamento também Ah, eu peguei bastante no corpo dos caras Mas tem caixinha aí, boa Nossa, dá pra trocar os equipamentos todos aqui, cara Então se tivesse uma arma com uma mira maior Será bem bom Não, isso aqui não A gente precisa de um escopo urgente, cara Sim, urgentemente Isso aqui tem um recuo que Deus me livre, velho É, por enquanto tem duas armas só ali, ó Ó, marquei suprimentos aqui, ó Quando quiser vir buscar Boa Boa de helicóptero Ó, duas habilidades disponíveis Tá vendo o carro Vai entrar aqui, não sei Bora Vamos, Amaru Entendido, eu piloto Vai, 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 vai Cadê o Amaru? Tem que esperar o Amaru Tenta ir lá chamar ele Acho que não Não? Peraí, não, peraí, peraí Parece que sim, ele tá com o negócio amarelo aqui Peraí Liderar? Como assim? Nada, Amaru? Vou te matar, Amaru Tô visando Tô visando Cara, isso aqui tem que ser de carro, mano Ah, entendi Eu posso liderar ele aqui, ó Vai me seguir agora Tá me seguindo, vamos ver Tá, tá indo Tá vindo Boa, boa Vai, boa Aê, Amaru Boa, Amaru Eu não sei pilotar, viu Você vai cair daí, Amaru Tô divisando Certei não Se pá, o helicóptero vai cair, né Ah, parece ser igual a qualquer jogo Nossa, falou um calabouca agora, hein É, resolveu com ele Tô nem aí, velho Salvei sua vida já Sua bunda Sei lá Com a boliviana Foi um calabouca isso, hein, mano É É, a gente tá de um scope urgente, viu, mano Cara Tá foda matar os caras Eu já tenho duas habilidades aqui pra colocar Só que eu não sei como faz isso, tá ligado Então, será que não é naquela maleta lá, naquela Aquele armamento? Aqui, ó Mira estável Boa Ah, vou colocar isso aqui Tá louco Vai diminuir o recuo, né O cavalo Não tem como colocar, eu acho Nossa, não tem pra arma, cara Tem pro drone Visão noturna Ué, acho que vai desbloqueando, né E físico E vigor Ah, tá, pra o cara ficar menos cansado Isso é bom, hein Tá Acho que é isso, né Ó, estamos chegando Puta, no pouso agora que vai dar merda, hein O cara não para de falar, mano Sério, pra mim parou já Pousar aqui mesmo, ó Segura aí Tem que pousar aqui mesmo Segura Ai, meu Deus Ó, perfeito, hein Puta, nem quebrou as pernas da Maru Vai, Maru Vamos descer aqui, mano Parece que ele tá me seguindo só Caraca, hein Que missão concluída Parece que eu tirei você de uma missão De uma cadeia pra colocar em outra Pois é Está ferida O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões Aqueles aúcas Os demônios me interrogaram Vamos dizer Que suas palavras amorosas me fizeram vomitar Mas os métodos não eram Não eram Seus nomes eram Yuri e Polito? Sim Yuri e Polito Esses merdas torturaram Rick e Sandoval Enquanto o sonho o interrogava Quero muito eles Nós só vimos sicários comuns quando libertamos a Maru Mas faz pelo menos três dias que eu não vejo Yuri e Polito Talvez quatro Não sei onde estão agora Precisamos de informações Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa Alguém deve saber de algo Reúnam documentos, hackeem computadores Interroguem tenentes hostis Falem com civis O que for preciso A gente vai virar cada pedra Caraca Aê, foi, mano Será que foi? Foi Missão concluída Caramba Galera, o jogo promete ser bastante difícil O cara pulou alguma coisa aqui Mas então tá, galera Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu Opa, caraca Caraca Peguei uma sniper Sério? Sério, mano Nossa, então você vai ser O meu protetor Pega aqui, ó Pega aqui, ó Ah não, eu vou com arma de chão Senão é osso, né? Dois sniper Só que eu não sei como é que eu troco de arma aqui Não, é o Y Não, aqui tem o drone com Y Segura o Y, abre o paradinha de arma mesmo Que você equipar, mudar, colocar escoque Ah, então aqui é uma bomba sem querer Boa, aí deve ter fogo amigo de boa Nossa Tá, galera Então é isso Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal O canal do Ative Gamer está aqui na descrição Não esqueça de assistir O primeiro vídeo dele Porque é lá que você vai entender toda a história Beleza, galera? Então é isso aí Falando tchau, Ative Valeu, galera Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu e... Fui! Fui!